Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de São Paulo a participação do presidente da Petrobras, Pedro Parente, em uma conferência de investimentos na América Latina promovida por uma instituição financeira internacional. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Credit Suisse, a oportunidade para falar sobre a Petrobras, seu atual momento, seus desafios. E acho que tão importante quanto fazer uma inicial e breve apresentação, é termos também um momento em que a gente possa responder perguntas de vocês, investidores, que são tão importantes para a nossa empresa. E nesse momento, realmente, eu acho que a gente pode desenvolver as ideias ou as questões ou os desafios, conforme seja do desejo de qualquer um. Por favor, fique inteiramente à vontade para fazer as questões. Entendo que tem um sistema aí que tem uma votação, enfim. Teria o maior prazer de participar junto com o André dessa parte de debates. Mas começando então a falar da empresa, eu acho que é muito importante registrar e agradecer uma coisa que nós estamos, claro, vendo nos mercados, que existe claramente uma demonstração de um reconhecimento do trabalho que está sendo feito, embora a gente tenha uma percepção muito clara de que nós temos ainda muito o que fazer. Sem dúvida, temos um bom e um plano, um sólido plano de trabalho. Mas a gente sabe, especialmente numa empresa estatal, numa empresa complexa como a Petrobras, dos desafios que é entregar um plano como esse. Mas, ainda assim, eu acho que é justo reconhecer que nós estamos vendo essa evolução extremamente favorável da forma como os investidores estão vendo o que está sendo feito na companhia. Então, vocês vejam o descolamento do preço das nossas ações em relação, na realidade, o preço do nosso valor de mercado resultante do preço das ações e do próprio Brent, mostrando realmente que tem um fator aí que é específico da empresa, da recuperação da empresa, e que, naturalmente, vamos trabalhar muito firmes para que isso possa continuar. Nós temos também resultados extremamente positivos no que diz respeito ao retorno total para os nossos acionistas, o setor de óleo e gás. Quando a gente olha este quadro do lado esquerdo, em 2016, a Petrobras foi a empresa que maior retorno trouxe para os seus acionistas, e do lado direito, quando a gente olha o mercado de renda fixa, a gente vê também um sinal extremamente importante do reconhecimento do trabalho que está sendo feito. Quando vocês olham este quadro do custo estimado do nosso débito da direita para a esquerda, vocês veem que, por exemplo, nosso papel de cinco anos chegou a demandar aos vendedores um preço de 15,9%, ou seja, os vendedores demandando 15,9% ao ano de retorno, e no dia de ontem, fechando em 5,4% ao ano, menos da metade do que foi um ano atrás. Ou seja, os papéis de cinco anos, claro que a gente observa reduções também nos papéis de dez e trinta anos, mas sem dúvida mostrando que a gente tem um reconhecimento tanto na renda variável, tanto no preço das nossas ações, quanto na renda fixa. Fizemos três operações de liability management no ano passado e no início desse ano, e na última delas tivemos uma demanda que superou a nossa oferta inicial em quase dez vezes. Então, realmente, um resultado bastante positivo em relação ao reconhecimento de investidores dos dois mercados ao trabalho que estamos fazendo lá na Petrobras, mas, uma vez mais, eu quero reconhecer que a gente sabe que tem uma longa e desafiante agenda pela frente. nós temos este plano que eu mencionei, nós temos duas metas, pela primeira vez na história da Petrobras, nós estamos colocando uma meta de segurança com a mesma hierarquia, uma métrica de segurança com a mesma hierarquia da nossa meta financeira, a primeira métrica é a de segurança, nós queremos reduzir em 36% o valor desta métrica que é chamada de, total de acidentes registráveis, que conta acidentes com afastamento e sem afastamento, entre 2015 e 2018. em 2015, o total foi da ordem de 2,2 nesse indicador, e nós queremos chegar em 1,4 em 2018, registrando que já no terceiro trimestre de 2016 nós estávamos em 1,6. esse tema para nós é extremamente relevante, vocês vejam do lado esquerdo a quantidade de operações num dia típico da Petrobras que gera riscos de segurança para os nossos colaboradores, meio ambiente e tudo mais. Então, vocês vejam aí que realmente é uma enorme quantidade, é um desafio diário muito grande para lidar com o tema de segurança, nós estamos com um programa lá que nós chamamos Compromisso com a Vida, que é realmente, para nós, a primeira prioridade. Não vamos atingir a nossa meta financeira com o risco de prejudicar a segurança na nossa empresa para as pessoas, para o meio ambiente, enfim, essa é a visão muito clara que temos. Em relação à segunda métrica, naturalmente não podia ser diferente, a métrica de desalavancagem da empresa, nós pretendemos reduzir a nossa desalavancagem a menos da metade do que existia quando encerrou-se o ano de 2015, olhando a alavancagem pelo conceito de dívida líquida por EBITDA, estava, portanto, em 5,3%, caiu para 4,1% no terceiro trimestre de 2016, e a nossa métrica, como disse, nosso objetivo é alcançar os 2,5% no máximo em 2018. Isto é uma antecipação do nosso objetivo anterior, que era alcançar essa alavancagem em 2020. Então, uma vez mais, quando olhamos o que era em 2015, o que temos no terceiro trimestre de 2016, mostra claramente uma tendência de redução importante. Sempre reconheço, é verdade, a contribuição parcial da taxa de câmbio, mas, sem dúvida nenhuma, um trabalho importante feito na empresa para a redução da nossa alavancagem. E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos quatro drivers principais, quatro linhas de ação principais no nosso plano de ação, este que nós anunciamos em setembro do ano passado e que estamos executando, e esses quatro drivers são preços competitivos, nosso programa de parcerias e desinvestimentos, uma maior eficiência, tanto nos nossos custos operacionais, quanto nos nossos investimentos. quando olhamos cada um desses indicadores, hoje nós temos a satisfação de ver que não existe mais a dúvida se teríamos uma política de preço, hoje a discussão é muito mais na qualidade dessa política de preço, se deveríamos fazer assim ou assado, mas, naturalmente, é uma mudança relevante na qualidade da discussão, não mais se vamos ter, mas se o que temos se convém ou não convém, é bom ou não é bom. Já fizemos cinco mudanças de preços de acordo com as variações de mercado, lembrando que essa política, ela determina ou ela chama mudanças mais frequentes nos preços, porque trabalhamos no mercado de alta volatilidade, lembrando que os preços de petróleo e a taxa de câmbio mudam minuto a minuto, e nós queremos realmente ter preços que estejam completamente aderentes ao mercado internacional. Nossa base é o preço internacional, é a paridade internacional de preços, e sobre esses preços calculamos uma margem que leva em conta diversos fatores, entre os quais condições de mercado, participação no mercado, e com base nisso fixamos esses preços. ter uma política de preços como essa que estamos praticando é muito relevante quando nós vamos começar a discutir parcerias na nossa área de downstream. Ter não apenas uma política de preços implementada, mas praticada por um bom período de tempo e assimilada, especialmente pela sociedade e também pela nossa imprensa, como uma coisa, como um fato do dia a dia, é extremamente relevante. Eu quero fazer um registro com vocês aqui, convidar vocês a acompanharem isso, porque isso é um processo interessante, de olhar como ao longo desse processo a notícia de mudança de preços foi deixando de ter o destaque que tinha, e nessa última mudança de preços, apenas um jornal deu chamada de primeira página, uma pequena chamada, e os outros jornais não fizeram qualquer chamada de título ou de primeira página, numa mudança, como eu disse, bastante interessante do que era o comportamento toda vez que se mudava preços no Brasil. Quando falamos de CAPEX, vamos lembrar que redução de CAPEX é uma demanda para toda a indústria de óleo e gás, a partir de uma mudança dramática de preços no mercado, quando os preços caem no final de 2014, de mais de 100 dólares, para níveis abaixo dos 50, chegando até um valor entre 20 e 30 dólares, com uma recuperação recente, é verdade, mas para um nível muito longe daquele que foi, ainda metade daquele que foi, em torno dos 55 dólares. Então, é importante lembrar que a Petrobras teria que fazer o seu programa de ajustamento como todas as empresas, as principais empresas do setor de óleo e gás, além de ter que fazer também pelos seus próprios problemas, como nós sabemos. Mas vemos aí companhias, algumas companhias importantes do nosso setor, e Petrobras, claro, faz a maior redução do seu investimento, pela natureza dos problemas que enfrenta, mas todas, todas as empresas, fazendo, ao longo desse período, importantes reduções na realização do seu investimento. Lembrando um ponto aqui fundamental, que nós estamos prevendo esta redução de investimentos sem alterar a nossa previsão, a nossa meta de produção, e isto, obviamente, é bastante relevante. Não estamos fazendo redução de CAPEX à custa da redução da nossa produção, porque, como mencionamos anteriormente, o objetivo aqui é aumentar a eficiência dos nossos investimentos, e há uma série de razões que posso explorar depois nas perguntas, pelas quais temos convicção de que isto vai acontecer. Esse quadro aqui é extremamente interessante, é a primeira vez, para ser bastante transparente, é a primeira vez no Brasil, porque apresentei esse quadro a primeira vez em um evento em Miami, anteontem, e ele mostra um fato muito importante, que é a concentração dos investimentos dessas indústrias, ou dessas empresas mais importantes, do CAPEX total, no setor de exploração e produção, que é o setor que assegura o futuro da companhia. Então, vocês veem que, no período de 2005 até 2010, a Petrobras faz um processo onde ela reduz dramaticamente a participação do CAPEX investido em exploração e produção, ao contrário do que fizeram todas as demais empresas no mundo, e, é claro, a partir da descoberta do pré-sal, se muda essa tendência, reforçada recentemente, desde 2015, com uma concentração muito maior, na própria Petrobras, dos investimentos em CAPEX. Então, isso não apenas é relevante o fato de que reduzimos o valor de CAPEX, mas com uma concentração muito relevante naquilo que assegura o nosso futuro. A diferença entre uma coisa e outra, naturalmente, vocês já terão concluído, são investimentos feitos na área de refino, com todos os problemas que nós conhecemos. Na área dos nossos custos operacionais, estamos também prevendo uma redução importantíssima, 18% de redução em relação aos custos previstos no nosso cenário base. Estamos trabalhando muito fortemente para isso, estamos implementando novos sistemas de gestão, estamos implementando orçamento base zero, então, fazendo o desdobramento de metas, desdobrando metas do nosso plano estratégico de cinco anos para o nosso plano anual, e no nível do plano anual até o nível de supervisão, ou seja, fazer realmente uma coisa com disciplina, com detalhe, com acompanhamento mensal por todas as áreas da empresa, com vistas a assegurar que nós vamos alcançar essa meta, e uma vez mais, sem reduzir a nossa meta de produção. Importante lembrar que um dos nossos principais custos, que é o custo de pessoal, nós estamos concluindo o segundo programa de demissão voluntária, incentivada, e, quando olhamos os dois programas, o de 2014 e este último programa, um total de 19 mil colaboradores aderiram a esses programas, portanto, já trazendo a contribuição desse custo, que é muito importante, e, como vocês sabem, extremamente difícil numa empresa estatal para administrá-lo, já trazendo esse custo para um patamar, esses 19 mil colaboradores representam uma saída de cerca de 20% do pessoal direto da companhia existente, pré-programas. nosso programa de parcerias e desinvestimentos, também, com um sucesso importante, muito trabalho, muita dedicação, muita resistência, como vocês sabem, mas chegamos a um total de transações anunciadas em 2016, 2015 e 2016, mas uma pequena parcela só em 2015, de 13,6 bilhões de dólares, está aí a lista das transações que foram feitas, anunciamos também parcerias estratégicas com três grandes empresas internacionais, com a Estatório, com a Total e com a Galp, essas parcerias estratégicas, não apenas elas trazem recursos para a empresa, mas, além de recursos, e por isso são estratégicas, elas trazem outras vantagens, como, por exemplo, a troca de conhecimento, para dar um exemplo em relação à Total, a Total tem uma grande experiência de exploração na costa da África, e a costa da África, em decorrência do processo de evolução dos continentes, tem características geológicas extremamente semelhantes àquelas características que nós temos na costa brasileira, nas nossas bacias todas, então, essa troca de experiências e o conhecimento que a Total desenvolveu vai ser muito útil para reduzir o risco da nossa exploração aqui nos nossos campos na costa brasileira. Apenas um exemplo da relevância dessas parcerias, e eu queria também enfatizar que parcerias, o sucesso que nós temos nas parcerias da área de upstream, da área de exploração e produção, onde temos mais de 30 parceiros e cerca de 130 parcerias muito bem-sucedidas, nós queremos também trazer este sucesso, essa experiência para outras áreas, como áreas do refino, enfim, transporte, e isso, para nós, uma vez mais, é muito importante, pelas causas que são, pelas razões que são conhecidas, como, por exemplo, a redução da nossa necessidade de investir, redução do nosso risco, a exploração, quer dizer, o negócio de óleo e gás é um negócio de altíssimo risco, investimento intensivo em capital, longo tempo de maturação, mas nós realmente achamos que essas parcerias trazem, além dessas duas vantagens, que são, vamos reconhecer óbvias, trazem também outras vantagens importantes para a Petrobras, uma delas eu já mencionei, que é a troca de experiências, a troca de conhecimentos, de knowledge, mas também um reforço importante de governança, de compliance, porque essas empresas todas têm altíssimo padrão de governança e compliance, e nos interessa estar próximos, estar nos medindo com empresas com esse padrão de compliance, de governança e de integridade. Nós vemos claramente os indicadores mostrando que nós estamos entregando o nosso plano, e, uma vez mais, eu quero chamar a atenção que eu não estou dizendo aqui que já podemos correr para os abraços, porque não é verdade isso, temos dois anos de trabalho intenso, pelo menos. Mas estão aí alguns números importantes, a mudança na geração do nosso free cash flow, nos três anos, de 2012 a 2014, um free cash flow negativo de quase 90 bilhões de reais, e, em dois anos, 2015 e 2016, um free cash flow positivo de mais de 45 bilhões de reais. E, claro, o reflexo que já mencionei na nossa alavancagem, Net Debt e Bidá, onde estamos no nível de 4,1, e, como disse, queremos chegar, no final do ano que vem, a um valor não superior a duas vezes e meia. Sob o ponto de vista das nossas perspectivas futuras de geração de receita, óleo e gás no Brasil vai permanecer como a fonte dominante de energia. É claro que há uma redução prevista entre 2015 e 2020, em função da brutal recessão que esse país viveu, e agora começa a haver alguns sinais de mudança, mas continua a ser, até 2040, a principal fonte de energia. Portanto, o país vai precisar, e a Petrobras vai entregar investimentos e produção de óleo de maneira rentável para os seus acionistas. Que desafios temos à frente, já encaminhando para a conclusão dessa introdução? Então, naturalmente, riscos geopolíticos, especialmente no Oriente Médio, incertezas a respeito do Mr. Trump, o que ele vai fazer, e pela chegada dele, dá para concluir que ele vai fazer diferença, não sabemos em que direção, mas vai fazer diferença. uma economia ainda devagar na Europa e na China, embora na China, com o nível de crescimento que eles têm estabilizado em torno dos 6,5%, não parece que a gente possa dizer que é um slowdown. De qualquer forma, para padrões chineses é uma coisa que preocupa, e também no nosso país, o fato de que está sendo um pouco mais difícil do que se imaginava, o retorno, a velocidade de recuperação da nossa economia. No nosso setor de óleo e gás, com certeza vamos ter aí um marco legal e regulatório mais favorável aos investimentos. vocês devem ter visto declarações do próprio presidente Temer, por exemplo, em relação a esse setor. Nós temos a convicção de que o setor de óleo e gás é aquele que pode responder mais rapidamente com investimentos no nosso país, se tiver este ambiente de negócios favorável. Nós tivemos, primeiro, uma mudança importante no marco legal, por exemplo, que foi nos desobrigarmos, a Petrobras ser desobrigada de ser a única operadora nos campos do pré-sal. Isso não faz sentido, não fazia sentido nem para a Petrobras, e muito menos para o país. Para o país, porque nós temos aí uma imensa riqueza que pode ser explorada e colocada a gerar riqueza no nosso país, a gerar empregos, a gerar impostos, enfim, com muito mais velocidade, se não for só a Petrobras como operadora, e para a Petrobras pelo fato de que, hoje, pela experiência que temos no pré-sal, nós temos um conjunto de informações estratégicas que nos permitirá, nos leilões, realmente, nos focar no que é, eu vou usar uma expressão de um caseiro meu lá de Brasília, que é muito ótimo. Esse caseiro, ele só tinha duas expressões, quando eu perguntava para ele como estavam as coisas, ele dizia ou estava ótimo ou estava muito ótimo. Quando estava ótimo, eu tinha que perguntar um pouco mais, porque, como ele só tinha essas duas graduações, eu tinha que entender se tinha algum problema. Então, lembrei dessa história agora, porque nós queremos, na Petrobras, realmente ter a condição de escolher só o muito ótimo. Estamos aí vendo discussões importantes sobre a política de conteúdo local. Petrobras é a favor de uma política de conteúdo local, mas diferente dessa que estava até aí, até agora, porque a política até agora, nós vimos os enormes prejuízos que ela causou a Petrobras, aos seus investidores e ao país, com custos bem mais elevados e com atrasos importantes, que trouxe consequências também, não apenas na geração de empregos, mas também em relação a impostos que deixaram de ser pagos, por não termos essa produção colocada no tempo devido. Enfim, vemos aí condições melhores sendo preparadas para esse setor, que eu não tenho a menor dúvida, vai responder, não apenas a Petrobras, mas, enfim, investidores de todo o mundo, que têm demonstrado um interesse muito grande nos excelentes campos, nas excelentes perspectivas dos nossos campos de produção de petróleo aqui no Brasil. Portanto, minhas mensagens finais, como eu já mencionei, o marco legal e regulatório, realmente, com uma perspectiva muito positiva de melhora, e as nossas prioridades, que são a desalavancar e a nossa segurança, nossos indicadores de segurança, realmente alinhados, absolutamente juntos, para que a gente entregue as metas do nosso plano nos próximos anos. Como eu já disse, sabemos que é desafiador, mas tanto a diretoria executiva quanto o nosso conselho estão trabalhando bastante, realmente com muita garra, para que a gente entregue esses resultados, e não apenas no nível de direção máxima da Petrobras, mas também os nossos gerentes, executivos, enfim, todos aqueles gerentes da empresa com muita atenção e com muita vontade de entregar esse programa, porque a Petrobras, ela realmente é uma empresa maravilhosa, uma empresa que todos nós, todos os brasileiros, têm um carinho muito especial, e nós, na diretoria da empresa, temos essa enorme responsabilidade de trazer a Petrobras de volta aquilo que ela já foi e nunca deveria ter deixado de ser. Muito obrigado. Pedro, obrigado pela tua apresentação, excelente. Acho que não só nós, mas acho que todo o público, o mercado em geral, tem ficado bastante impressionado com o processo turnaround que está claramente acontecendo na Petrobras, um processo até que já vinha, talvez desde 2015, o Ivan já está aqui, registrar a presença dele, obrigado. E é um processo que passa por tudo isso que você falou, desinvestimento, eficiência em custos, eficiência em capex, e tudo isso. Mas talvez uma grande, uma grande marca que aconteceu recentemente, e que endereça, acho que uma preocupação histórica desse público que está aqui, investidor, é a questão da política de preço, porque sempre foi um grande risco para um investidor potencial em Petrobras. E claramente vocês estão endereçando e tem gerado uma série de debates em torno disso daí. Não vou te perguntar os detalhes da política, porque não é o ponto, mas se você puder compartilhar com a gente um pouco de qual é o dia a dia dessa política, como é que funciona a dinâmica, ou seja, alguém te chama e te diz, olha, vocês têm uma reunião mensal, pelo menos, mas às vezes vocês fazem movimentos mais do que uma vez por mês. Então, alguém dá um flag lá, Pedro, o preço está alto demais, ou está com desconto, a conta chega pronta para você, ou vocês vão se dar na hora com os inputs, market share, etc., utilização de refinaria, e aí vocês vão decidir que prêmio colocar. Como é que funciona isso? E talvez um complemento a isso é como é que mecanismo você tem para perpetuar essa política, garantir que futuras gerações de gestores vão mantê-la de alguma forma. Bom, na realidade, nós acompanhamos diariamente, o Ivan que está aqui presente, quer dizer, nosso, esse comitê de gestão de mercados e preços, que é formado por mim, pelo Ivan e pelo... Celestino. Pelo Celestino, desculpa. Nós recebemos informações diárias sobre mercado e sobre as margens, porque, como você sabe, isso é uma coisa, como eu disse, tem variação no minuto. E, para nós, nós temos uma meta prevista no plano de uma margem sobre a paridade internacional. Nós temos que cumprir essa meta, nós vamos cumprir essa meta, com o registro de que, em nenhum momento, nós vamos ter preços abaixo da paridade internacional. Então, nós acompanhamos diariamente isso, e, quando achamos que está, digamos, muito acima ou muito abaixo da nossa meta e também olhamos as demais condições de mercado, onde o market share é uma consideração importante, nós tomamos a decisão. Não tem periodicidade fixa, é como nós dissemos, é pelo menos uma vez por mês, porque, com a volatilidade desses mercados, nós temos que ter a flexibilidade para atuar mais frequente, se for necessário. Como você sabe, você acompanha isso, enfim, em determinado momento, tem uma redução muito repentina, uma crescita muito repentina, ou o câmbio muda de uma forma muito repentina, nós temos que ter a condição de nos ajustar nesta velocidade. É assim que funciona. eu não diria que é rocket science, é uma coisa que faz parte da discussão das empresas, é uma velha discussão entre margem e market share, levando em conta custos e, enfim, o seu custo de internalizar. Não é nada, digamos assim, que é extraordinariamente diferente daquilo, como eu disse, que outras empresas fazem. Como perpetuar? Eu acho que aquilo que eu mencionei na minha apresentação realmente é importante, ou seja, que durante este tempo a gente construa uma instituição e, quando eu estou falando de instituição aqui, eu não estou falando de organizações, eu estou falando de um conjunto de regras que você estabelece e que você segue com disciplina, de tal forma que aquilo se incorpora na vida das pessoas e é muito importante que a gente deixe claro, por esta ação contínua, rotineira, que mudança de preços de petróleo e seus derivados são coisas da vida. Acontecem e nós não fazemos preços. Nós somos, nós reagimos àquilo que acontece nos mercados internacionais. A gente vê que acontece isso na soja, acontece no trigo, está certo? Os mercados funcionam completamente livres e é exatamente isso que tem que funcionar nesse mercado. Talvez se baixar um pouco, não sei. Um assunto... Alô? Um assunto... Talvez ligado a esse, uma... Talvez tenha que trocar aqui mesmo. Deixa eu ver se assim melhora. Talvez você mesmo fez essa correlação de que isso é um viabilizador para um potencial desinvestimento em refinos, em refino, em própria logística, etc. Você acha que a introdução dessa política de preço per se é suficiente? Porque a Petrobras já fez tentativas no passado de trazer parceiros para o refino, tanto para ativos operando, quanto para ativos em construção, e termina que a Petrobras hoje tem praticamente 100% do mercado. Então, você acha que a introdução da política de preço per se endereça adequadamente a questão? Já é suficiente para atrair investidores? Já mapearam, já conversaram há interesse ou não? Em primeiro lugar, deixar claro... E quando que a gente sabe notícias disso, quando é que esse processo é formalmente lançado? Em primeiro lugar, nós não estamos falando de desinvestimentos, estamos falando de parcerias na área de refino, porque um objetivo nosso importante é continuar a ser uma empresa integrada. Então, é um esclarecimento que, para nós, é importante fazer. Agora, sem dúvida nenhuma, uma política de preços que é praticada com liberdade é uma condição necessária. Não creio que seja só essa medida suficiente. Vai depender do modelo de negócios que a gente venha a propor. Nós estamos trabalhando na discussão deste modelo de negócio e nós esperamos que a gente venha brevemente para mencionar ou esclarecer, anunciar qual seria este modelo de negócios para escutar a reação de mercado, para poder trabalhar com isso. E eu acho que a combinação dessas coisas, de um modelo de negócio adequado e, essencialmente, uma política de preços realmente livre, eu acho que serão condições que vão gerar uma atratividade muito grande para essas parcerias que nós queremos fazer também, aproveitando a experiência que a gente tem muito bem sucedida de parcerias na exploração e produção, também no downstream, no refino. Mas você vai precisar criar algum outro tipo de proteção para o investidor, do tipo uma proteção de margem, uma proteção logística, coisas desse tipo? Não, eu acho que não é uma questão de proteção, é realmente uma questão de modelo de negócio que esse, sim, tem que assegurar e tem que dar aos investidores a perspectiva ou a visão muito clara de que vai valer a pena e vai ser realmente interessante investir nessa área. Então, não creio que seja na linha de proteções, porque essas coisas realmente não são, acabam não funcionando bem. Bom, tem milhões de temas aqui, tem uma pergunta que talvez das mais votadas aqui, acho que é uma preocupação de todo mundo, é até quando você fica na posição. Então, eu estou cedendo aqui a votação expressiva que teve, vou te perguntar isso. Bom, eu não tenho prazo para sair, está certo? Tem coisas que dependem da gente e tem coisas que não dependem só da gente, está certo? No que depende de mim, eu não tenho prazo para sair. Eu realmente estou comprometido com a Petrobras, junto com a nossa diretoria, com o nosso conselho, de fazer o que tem que ser feito e da maneira certa. Esse é o nosso compromisso. Então, no que depender de mim é o que eu posso responder, eu não tenho prazo para sair. Você apresentou uma meta bastante agressiva de desinvestimento, era um desinvestimento, não desinvestimento não, desculpa, de desalavancagem. Você tinha uma alavancagem muito alta e uma trajetória em dois anos para cortar metade é bastante forte, que depende de um monte de coisas acontecerem. Quais riscos você vê principais para que isso seja entregue de fato? Veja que, da maneira como construímos o nosso plano estratégico, nós temos, como eu mencionei, duas métricas e essas duas métricas nós vamos alcançar. Está certo? As outras variáveis são variáveis que se subordinam a essas duas métricas. então, realmente, nós vamos cumprir a meta de desalavancagem, porque isto é importante. Nós não podemos voltar a conviver com os custos, como eu mostrei aqui, que tínhamos em relação à rolagem da nossa dívida, lembrar que mesmo esses custos, eles não são baratos, eu não estou dizendo que são custos baratos, mas, são bem mais baratos do que já foram, mas são mais caros também do que já foram antes da crise eclodir. Nós chegamos a pagar nesse papel de cinco anos uma taxa de 3% ao ano. Então, se você multiplica a dívida por cinco e multiplica a taxa de juros por dois, na medida que você vai rolando a dívida, você pode, se você não reduzir a dívida, você pode acabar com uma conta de juros dez vezes maior do que aquela que você tinha anteriormente. Então, não dá para, não dá realmente, a gente não pode ficar com uma conta de juros que tem o mesmo nível do nosso investimento. Então, realmente, esta métrica, esta meta para nós é extremamente importante junto com a meta de segurança e nós vamos cumprir as duas metas. Tem uma pergunta aqui que eu acho que se relaciona bem com isso que você acabou de falar, que é o seguinte, tem, nem sempre depende da gente, como você disse, então, tem o contexto que às vezes age contra. Então, a pergunta é a seguinte, em que medida essa decisão do TCU, essa decisão cautelar, é apenas um, talvez um contratempo, mas que será superado e em que medida isso compromete de alguma forma essa meta? Bom, nós temos... E quando você espera resolver isso? Nós temos uma, nesse período mais recente, nós desenvolvemos uma estreita relação com o Tribunal de Contas da União. Nós encaramos o Tribunal de Contas da União como alguém que nos ajuda. Eles têm um nível técnico, um nível de qualidade técnica, extremamente elevado e as discussões são sempre muito proveitosas. Eles têm uma, digamos assim, uma visão da necessidade de cumprirmos inteiramente todos os princípios que regem a administração pública. E esta é a natureza da discussão que se desenvolveu entre a Petrobras e o Tribunal de Contas da União. É importante dizer que ele em nenhum momento disse que o nosso programa é ilegal, mas que ele acha que algumas coisas a gente precisaria fazer. E, nesse sentido, em dezembro, ele cautelarmente suspendeu o programa, mas, tanto comprovando o que eu disse que não é ilegal, nos autorizando a continuar com cinco processos que já estavam em estágio avançado. portanto, nós temos absoluta convicção de que isso é, digamos, uma coisa bastante temporária. Nós já temos conversas em andamento com o Tribunal de Contas da União, já propusemos a eles as mudanças que nós achamos que podemos fazer ou que podemos fazer para atender às preocupações que eles têm e num nível de diálogo bastante fluido. Então, nós estamos muito serenos com relação a esse tema. Achamos que nós vamos ter uma solução para isso proximamente, mas quem define é o Tribunal ou não somos nós. Você falou da questão da gestão pública e uma pergunta que está aqui a mais votada com larga margem é por que não privatizar a Petrobras? Por que não buscar essa direção? Você que já teve uma história no setor público e no setor privado com essa... Eu acho eu acho com muita tranquilidade que a sociedade brasileira ou ela não quer isso ou ela não está preparada para essa discussão. E Petrobras é uma empresa que é muito querida da sociedade, há muito orgulho da sociedade brasileira pelo desenvolvimento tecnológico da empresa, pelo fato de que fomos capazes de sempre vencer desafios de produção até que chegamos nas águas profundas numa coisa que ninguém acreditava que seria possível, é realmente uma história muito interessante e eu acho que num contexto que a sociedade não quer ou que essa discussão não está madura para acontecer, a gente só atrapalharia o nosso projeto se a gente falasse desse tema. Não faz parte da nossa agenda, a nossa agenda é atender essas metas que nós mencionamos aqui anteriormente. A gente tem cinco minutos ainda e uma infinidade de assuntos, então talvez eu acho que uma proposta possível seria de fazer perguntas mais rápidas e aí você dá uma... só para a gente garantir que tocou pelo menos rapidamente em todos esses pontos. Class Action, quando é que tem os próximos passos, que expectativas vocês estão... Bom, Class Action, nós temos uma perspectiva, uma visão muito clara de que Petrobras foi vítima desse processo todo, a Petrobras não foi agente, ela não teve qualquer benefício em relação ao que aconteceu na empresa, os outros foram beneficiados, muito diferente do que aconteceu com as demais empresas, inclusive recentemente fizeram acordos com as autoridades americanas, o que tiveram vantagem direta de contratos e tudo mais. Petrobras foi vítima, só teve prejuízo financeiro e reputacional tremendo. Nessa perspectiva, nós não vamos fazer acordos com ninguém que não tenha esta clareza de que fomos vítimas. E, infelizmente, o advogado Class Action, ele sempre se portou com uma visão diferente dessa e nós, portanto, estamos preparados para conversar desde que a gente tenha essa perspectiva em mente. Fizemos vários acordos com os chamados opt-outs, acordos que nós consideramos adequados para a companhia, não como reconhecimento de culpa, mas como a possibilidade de se livrar desses temas de maneira mais rápida, porque nos interessa realmente deixar esse processo todo para trás. Nós temos uma discussão na segunda instância americana, na Corte de Apelações, onde as decisões, até o momento, nenhuma delas em caráter definitivo, nenhuma delas concluindo sobre o mérito, mas pelo menos favoráveis no sentido de demonstrar que a Corte de Apelações vê, como chamamos, como dizemos aqui no Brasil, a fumaça do bom direito naquilo que estamos demandando. Portanto, esse tema do nosso lado estamos aguardando, se o advogado da outra parte se interessar em conversar conosco dentro de bases realistas, estamos prontos a conversar, depende deles e, nesse meio tempo, aguardamos a decisão da Corte de Apelações. Sessão onerosa. Vocês, aparentemente, uma tendência de que vocês sejam credores. Vocês podem receber em petróleo, com a interpretação que você tem disso. Você, eventualmente, abriria mão do direito de preferência de que os barris que vocês vão produzir e sejam os primeiros 5 bilhões, de modo que a União pudesse leiloar o excedente da área. Que arranjo você espera ter disso e qual é o timing, qual é a forma de solucionar? Bom, sessão onerosa, a conclusão da revisão, ela depende de dois pareceres técnicos feitos por empresas de consultoria internacional. Quando os dois estiverem prontos, nós viremos a público para dizer qual é o valor de cada um desses pareceres. nós naturalmente gostamos de óleo, se não gostássemos de óleo não podíamos estar lá. Portanto, certamente, aceitar óleo como parte do pagamento ou pagamento, se houver um crédito a nosso favor, para nós é uma coisa que a gente olharia com total interesse. Abrir mão da exploração inicial dos campos em favor de uma venda desse excedente de sessão onerosa, infelizmente, não é possível, porque todos os nossos cálculos de valor presente dos investimentos que estamos fazendo pressupõem o desenvolvimento paralelo desses campos. Então, isto não seria do interesse da empresa, não seria do interesse dos seus acionistas, entre os quais o principal acionista, a União, a sociedade brasileira. mas, claramente, isso é uma discussão que não se coloca ainda porque temos que esperar os pareceres. Mas vocês acham que legalmente, quer dizer, o contrato tem base para que vocês recebam em petróleo? Olha, é uma discussão importante, há dúvidas sobre o marco legal existente, permite o pagamento com o óleo desses campos, mas essa é uma questão que a gente tem que desenvolver com o governo, porque, eventualmente, se pode propor uma alteração no marco legal para que isto venha a acontecer. regras de conteúdo local? Regras de conteúdo local, eu já fiz uma observação rápida e começo, uma vez mais, ressaltando. Achamos que, com a escala de encomendas, de compras da Petrobras, certamente, podemos ajudar bastante em uma boa política de conteúdo local. Mas não pode ser uma política de conteúdo local que gere os atrasos, que gere reservas de mercado, que gere punições em vez de premiações, nós achamos que esta política que aí está, ela pode ser bastante aperfeiçoada, mas que convencem ao país ter uma política de conteúdo local inteligente, que estimule a inovação, parcerias e permita que a gente faça as coisas dentro de uma faixa razoável de custo, nós somos inteiramente a favor. Os leilões desse ano, a Petrobras atua, espera que venha um apetite grande das empresas estrangeiras? Vocês podem vir a exercer o direito de preferência no pré-sal? Nós achamos que se existirem as condições adequadas deste marco regulatório ilegal, certamente, no meu modo de ver, haverá um grande interesse. Claro que nós vamos olhar todas as áreas e se a gente estiver lá com áreas que eu classificaria como muito ótimas, certamente nós vamos, nós vamos exercer nosso direito de preferência. infelizmente, terminamos o tempo com um monte de dúvidas ainda por tirar, mas queria te agradecer muito a presença do Ivan, da Isabela, foi excelente, obrigado a todos. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Parabéns. Está aí, nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente da Petrobras, Pedro Parente, na Conferência de Investimentos na América Latina, promovida pelo Banco Credit Suisse. Nós seguiremos acompanhando as informações desta conferência e podemos voltar a qualquer momento. Continue com a gente aqui na TVNBR, a TV do Governo Federal. tchau. 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 Tchau, tchau.